Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assidos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Estamos aí em uma nova fase do nosso podcast literário. De agora em diante, teremos episódios voltados diariamente para escritores nacionais de publicação independente ou não. Lembrando que esses outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Yancor. Muito bem, estamos vendo no mercado literário um grande crescimento não só de editoras, mas também de escritores que procuram por espaço para que você, leitor, possa conhecê-los melhor. Sendo assim, no episódio de hoje, nós vamos conhecer a escritora Dani Tavares e o seu livro chamado Meu Destino. Dani Tavares mora no Rio de Janeiro, é empresária e estudante de letras, tem 39 anos e é solteira. Uma de suas escritoras favoritas é Tatiana Amaral. Já o seu livro chamado Meu Destino, depois de abrirem mão de viver uma ardente paixão na juventude, Valentina e Heitor passam 15 anos longe um do outro. Eles seguiram em frente, mas o amor que sentiam permaneceu guardado por todo esse tempo. Heitor sempre sonhou em ser médico, queria dar orgulho à família. Contudo, após anos morando nos Estados Unidos e trabalhando exaustivamente, ele sofreu um grave acidente. Valentina é uma mulher forte e decidida. Anos atrás, abriu mão da sua alma gêmea para que ambos pudessem viver seus sonhos, mas jamais conseguiu esquecer Heitor. Seguiu adiante, na esperança que seu coração um dia pudesse amar novamente. No entanto, com o retorno de Heitor, eles descobrem que aquele amor intenso e bonito ainda resiste e vem a oportunidade de vivê-lo outra vez. Porém, uma chantagem relacionada ao passado de Valentina faz com que esse amor seja testado ao limite. E em meio às praias de Búzios, terão que enfrentar um inimigo perigoso que vai fazer de tudo para separá-los. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Meu Destino, da escritora Dani Tavares. Abre aspas. Aos poucos segundos que levei para me aproximar, não foram suficientes para que eu elaborasse algo positivo para a cena que presenciava. Então era isso. Ela não queria que eu soubesse que estava se encontrando com aquele cara. Parei ao lado da mesa e os olhos cor-de-mel da minha mulher se arregalaram quando me viram. Heitor, sua voz saiu engasgada. O que está fazendo aqui? Fecha aspas. Com cinco estrelas na Amazon, o livro físico está à venda por R$ 59,90. Vale ressaltar que essa não é a única publicação da autora, que também publicou outros títulos. Entre eles, Sempre Você, Um Milagre de Natal, Um Céu para o Dia dos Namorados. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritura e o seu trabalho literário, o Instagram é Dani Tavares Oficial. Dani com dois Ns e um Y. O site da autora é www.danytavaresoficial.com. Muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui os nossos colaboradores, para que você possa conhecê-los um pouco melhor. Nosso primeiro colaborador é o Projeto Live Literária Batendo Papo com o Escritor, que acontece a cada 15 dias no meu Instagram, Monique MM18. O projeto tem o objetivo central de divulgar escritores nacionais, sejam eles de publicação independente ou não. Nosso segundo colaborador é a Editora Buenovella, editora de publicação nacional e internacional. Você pode baixar o aplicativo pelo celular, tablet ou computador. Lembrando que meu livro O Homem do Quarto Andar está disponível nessa plataforma. Ou, para quem preferir o formato físico, ele está à venda no site Clube de Autores. E não se esqueçam, leitura é hábito. Pratiquem a livroterapia, sua mente agradece. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.